Gente, pra vocês que chegaram agora, sejam muito bem-vindos. Pra vocês que já são inscritos, chama a galera, deixa seu like, olha, manda sua mensagem. Tamo junto e misturado, é no... Alguém me fez desacreditar que ainda existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tava sentindo Pra você, amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar O mesmo que prometa me amar Mesmo a que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se ainda existe amor Você vai esperar o meu coração curar Pra te amar Alguém me fez desacreditar que ainda existe amor E se for amor vai ter desacreditar que ainda existe amor O meu coração pisou, pisou Alguém me fez desacreditar que ainda existe amor Se for amor Se for amor Você vai esperar o meu coração cura Ou se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar o meu coração cura Você vai esperar o meu coração cura Pra te amar Aqui é Michel Felipe O repertório mais irreverente do Brasil Um abraço a minha prefeita Vanessa Maia De Pedregas, o meu Maranhão Tô chegando, Maranhão Júlio C.D. de Bacabal DGR Colinas Isso aqui é Michel Felipe Alvivaço Júlio C.D. de Bacabal Júlio C.D. de Bacabal